Insegurança continua, viu? Dessa vez, insegurança, medo e prejuízos financeiros. Aliás, essa é a realidade dos comerciantes lá do bairro do Bom Parto. Eles denunciam que estão sendo alvos frequentes de assaltantes e que pedem e estão pedindo urgência nas providências. A reportagem é do Bruno Protássio e conta o desespero dos moradores da região. Vamos ver. Os bandidos agiram em diferentes ruas do Bom Parto. Imagens de câmeras de segurança mostram a dupla na Avenida General Hermes, a uma e meia da tarde. Eles atravessam a rua e assaltam uma mulher que estava no ponto de ônibus. Um deles estava armado. Rapidamente, eles tomam o celular dela e fogem. Segundo o líder comunitário do Bom Parto, os dois homens fizeram um arrastão no bairro na última sexta-feira. Num total de quase cinco estabelecimentos e mais dois transeúdes. E isso está se tornando frequente. Além de que, nós estamos passando por um período que as pessoas estão vindo aqui dentro do bairro, assassinarem. E nada se faz até o momento. A insegurança está permeando toda a comunidade. A violência e a insegurança têm mudado a rotina de moradores e comerciantes do Bom Parto. Esse estabelecimento existe há 35 anos. E pela primeira vez, o seu Josué tem precisado fechar o local mais cedo. Isso é por medo da violência, seu Josué? Sim, sim, sim. É uma insegurança devido ao tempo que eu tenho aqui. Nunca houve isso. Eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa pelo bairro. Alguém fizesse. Porque o sofrimento aqui é fora de sério. As minhas vendas, caiu 100% as minhas vendas. Eu procuro hoje, eu tenho um sistema nervoso, fica perra devido aos pagamentos. Uma coisa, outra, uma coisa, outra. Mas fazer o quê, né? Eu não posso fazer nada devido à situação, né? A reclamação por mais segurança no bairro não é recente. Desde que áreas da região foram evacuadas pelo problema de instabilidade do solo provocado pela Braskem, os moradores relatam que a insegurança tomou conta do Bom Parto. A insegurança está totalmente numa crescente, ou seja, você não pode nem ter um estabelecimento aberto, você não pode estar na porta de casa, porque ou você é assassinado ou você é roubado. Infelizmente, uns dias atrás aí eu fui pra casa, eu quase que desmaiava, porque aconteceu um problema lá, um carro entrou na rua da minha mãe, eu fiquei preocupado. Uma e meia da manhã, ele entrou, ficou com o farol aceso lá, e eu rezando, pedindo a Deus que me protegesse da situação. Quando eu cheguei lá, ele ligou o farol do carro e fez a volta e foi embora. Diz, senhor, muito obrigado. Infelizmente, está acontecendo isso. Esse é o desabafo de um dos moradores que ainda estão no Bom Parto. Tem essa parte do Bom Parto, tem a parte do Bebedouro, principalmente, especificamente, no Bom Parto. Uma grande quantidade de pessoas também continuam morando no Bom Parto e vivendo um momento de isolamento social, econômico e de total insegurança. Olha, essas duas figurinhas aqui, as imagens são boas, dá para identificar quem são essas figurinhas? Gente, às 13 horas e 40 minutos, horário do sol, apio ali, tranquilamente, ali, sem máscara, sem nada, tranquilamente, pegando as pessoas que estão ali, roubando, fazendo aquele arrastão, como se nada estivesse acontecendo. E, realmente, nada aconteceu. O tempo resposta da polícia, e a gente entende que os policiais não podem estar em todos os lugares, e eles sabem disso. Ah, bota uma viatura aqui, tá? Bota uma viatura aqui, ele não rouba aqui, ele vai roubar onde não tiver a viatura. É importante que se faça um trabalho de inteligência, as câmeras de vídeo monitoramento. Hoje é utilizado isso, gente. Não tem como você botar 5 milhões de policiais. Não tem como, tem mais policial do que população. Não tem como. E os policiais não podem chegar a tempo, nem são de flash, não estão com um disco voador para chegar rapidamente no local para salvar a população. Por isso que é importante o vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento é utilizado, gente, hoje, a tecnologia, para dar o tempo resposta mais importante. Porque aí, lá do Copom, onde estiverem analisando, ó, assalto ali, atenção, a equipe que estiver mais próxima, já chega no local, dá o bote e prende. É isso. É questão de logística. Nossa produção entrou em contato com a polícia militar aqui do estado de Alagoas para saber que medidas serão adotadas para reduzir essa violência. Mas até o momento não tivemos respostas e vamos continuar aguardando, tá? Já em relação a Braskem, a empresa Braskem informou que mantém um trabalho de apoio à segurança patrimonial nas áreas desocupadas dos bairros com uma equipe de profissionais que se revezam 24 horas por dia, além de realizar o monitoramento através do sistema de câmeras e alarmes, tá? Instalados dentro da região do mapa de desocupação e monitoramento definido pela Defesa Civil de Maceió. A empresa também ressalta ainda que a segurança pública não é de responsabilidade da Braskem. Já sobre a reclamação da falta de iluminação, a Ilumina informou que há duas ocorrências abertas para manutenção na rede de iluminação pública nesse bairro do Bom Parto, tá? Nessa segunda-feira e que essas equipes farão o monitoramento dos locais indicados nessa reclamação na reportagem a fim de minimizar os transtornos relacionados à iluminação pública. Então, aí os órgãos estão respondendo, a iluminação vai ser colocada e tal, mas enfim. A Braskem, como diz a própria nota, ela só tem a responsabilidade dos locais que estão desocupados. Você acha que o ladrão vai roubar o lugar desocupado? Não. Claro que não. A segurança pública é de responsabilidade do Estado. Então, a Braskem está dizendo, você e os lugares, as pessoas que ainda ficaram no Bom Parto, vivendo esse isolamento de todas as formas, que eu já falei aqui, elas estão precisando de ajuda. E é preciso que agora que os órgãos todos se unam para fazer. Ou realoca essas pessoas para outro lugar, dando a ela a devida indenização justa, ou então se faz alguma coisa para poder reativar a segurança dessas pessoas que estão vivendo momentos de terror. Só sabe quem está vivendo lá. É o medo de que aquele local afunde a qualquer momento. Ah, mas está no lugar que ali não é não. Olha, você tem ideia? É aqui, ó. Desse lado aqui você está morando, e desse outro lado aqui vai afundar. Quer dizer, se aconteceu o afundamento, você vai estar aqui olhando, nossa, afundou, olha, que legal. E agora eu vou para onde? Você está entendendo, gente, o que está acontecendo com essas pessoas? Essas pessoas, vocês estão matando as pessoas aos poucos, sem dormir, sem se alimentar direito, com medo. Você viu o desespero do relato desse comerciante? Com medo de qualquer pessoa que se movimenta depois de uma certa hora? É assim que está vivendo os moradores do Bom Parto, de Bebedouro, Mutange, os que ainda permanecem no local. Eu só espero que as instituições, né, os Ministérios Públicos Federais, Estaduais, e os outros órgãos que defendem a sociedade, façam o seu papel. Inclusive os gestores de Estado e Município também defendem essas pessoas. Elas precisam, são vidas, e que não foram elas que causaram todo esse problema. Importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.